Quem está fazendo a cabeça das mulheres brasileiras? Esta é a investigação que o Dr. Negociação vem fazer no programa de hoje e nada melhor do que trazer alguns homens para nos ajudar a descobrir quem está fazendo a cabeça das mulheres brasileiras. Olha só que turma que eu reuni, Al Capone, Dame Jean, Kennedy, Pelé e Deusdete da Hyundai. A Hyundai é um dos principais fabricantes no mercado nacional de secadores de cabelo, chapinhas, enfim, os equipamentos que as mulheres usam para ficar cada vez mais bonitas. E também são os equipamentos utilizados nos principais salões de cabeleireiros de todo o país. Deusdete, bem-vindo ao Dr. Negociação. Boa tarde, Dr. Seu bem? Deusdete, nós sabemos que o segmento do qual a sua indústria pertence participa de um mercado que responde a grandes exigências. Cada vez fazer produtos com designs mais arrojados, produtos inovadores e sofrendo também uma grande concorrência da indústria chinesa. Em linhas gerais, por que um salão de cabeleireiro opta por comprar um equipamento Hyundai quando tem uma opção chinesa, às vezes, até mais barata? Pela qualidade do produto, a durabilidade, a eficiência no trabalho. Hoje o profissional quer ganhar tempo, ele quer ter um produto que atenda ele no menor tempo possível, que ele consiga render na sua profissão. E a Hyundai tem esse objetivo, que é fabricar produtos com qualidade, que dura, que tem potência e que facilita a vida do cabeleireiro, dos profissionais de beleza, de uma certa forma geral. Certo, Deusdete, mas um salão de cabeleireiro que vai fazer um uso intensivo do equipamento, que não pode ter quebra de continuidade, se compra um produto chinês, na hora de levar para a assistência técnica, é lá na China? É, teria que ser lá na China, porque aqui no Brasil não tem, né? Negócio da China, hein? É negócio da China. A Hyundai tem assistência técnica no Brasil inteiro, em toda a cidade, mais de um posto por cidade. Toma aí mais ou menos com umas 500, 600 postos autorizados, distribuídos no Brasil inteiro, para atender de imediato, sem falar que nós temos a facilidade. Dentro de 30 dias, a pessoa comprou um produto, se tem qualquer problema, vai na loja, dá um novo, passou dos 30 dias, ele tem assistência técnica permanente. Às vezes a pessoa está com 5 anos usando um produto, vai lá na assistência técnica, dá uma reforma, fica novo de novo. Deusdete, não é só a indústria que produz equipamentos para a beleza da mulher que disputa espaços nas bolsas das mulheres. Aliás, nós vamos com grande curiosidade saber o que elas carregam nas suas bolsas. Já descobri até mulheres que carregam jornal amassado só para dar espaço. Mas existem várias indústrias disputando espaço nessa bolsa. É a indústria do cosmético, é a indústria da cultura, e também a dos equipamentos para a beleza, não é? Essa busca de encontrar um espaço dentro das bolsas das mulheres faz com que os seus produtos tenham que ficar num processo de diminuição de volume cada vez melhores e menores? Cada vez menores, melhores, você tem que fabricar um equipamento pequeno com a potência de um equipamento grande, porque a mulher hoje se tornou assim, age, e ela não quer perder tempo de chegar e ficar lá gastando uma hora para secar o cabelo ou para fazer uma chapinha. E a sua indústria tem que acompanhar, por exemplo, o fato da inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho com menos tempo para se cuidar? Sim, constantemente. Você tem que estar sempre buscando equipamento que atenda ela da melhor forma possível. Que ela possa levar portabilidade desses equipamentos. Exatamente, para viagem, para ter o próprio escritório, para o trabalho, ela sempre tem essa possibilidade. Deusdete, nós escolhemos um ambiente muito especial para poder te receber e hospedar essa entrevista, que é a Barbieri Del Capo. Barbieri Del Capo tem uma ambientação cênica absolutamente diferenciada, e essa ambientação, pelo próprio nome, já busca suporte na cultura cinematográfica que faz uma referência à máfia. Enfim, você que acompanha de perto o mercado dos salões de cabeleireiro tem visto muitas experiências de salões que buscam na sua temática uma diferenciação, ou a experiência que nós estamos vivenciando aqui no Barbieri Del Capo é, de certa forma, de vanguarda e posicionada com um grande diferencial? Não, tem um grande diferencial, com certeza. Tem várias modificações nos salões, mas aqui é uma coisa bem diferente daquele que tem no mercado. É uma coisa bem... É um conchego diferente daquele que tem encontrado por aí no Brasil. Por ter uma referência temática aos personagens da máfia, é um ambiente voltado para atender o público masculino. O homem começa a investir mais na compra de equipamentos para a sua beleza? Sim, o homem cada dia está mais vaidoso. Hoje ele vai no salão tanto quanto a mulher, e hoje é uma coisa normal do cotidiano. O homem cada vez quer se cuidar mais, quer estar se preocupando com a beleza também, quanto a mulher. E isso tem impacto no portfólio de produtos da Hyundai? Sim, com certeza. A gente está também com essa preocupação. Quando você fabrica um equipamento, você pensa não só atender a mulher, como o homem também. Muito bem. Deusdete, doutor Negociação, quero agradecer bastante a sua participação no nosso programa de hoje. Dar parabéns para todos vocês, que na Deusdete, que na Peplastique Hyundai, continuam fazendo a cabeça das mulheres brasileiras, ok? E eu que agradeço pela oportunidade, estarei sempre às ordens. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto